A farmacêutica Johnson & Johnson anunciou nesta terça-feira que atrasará a distribuição da sua vacina contra a covid-19 na Europa após a suspensão ordenada hoje pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos devido ao relato de casos raros e graves de trombose que poderiam ser efeito colateral do imunizante. A Agência Europeia de Medicamentos iniciou uma revisão dos seis casos relatados nos Estados Unidos e alertou que até o momento não está claro se houve uma associação entre a vacina e as reações adversas. A vacina covid-19 da Johnson foi licenciada na União Europeia em 11 de março deste ano. A partir daí, a agência reguladora envia os pareceres aos países-membros para que eles tomem as decisões sobre a utilização das vacinas em suas campanhas de imunização. No caso da vacina da AstraZeneca, que também teve casos relatados de problemas de coagulação sanguínea desenvolvidos após a vacinação, a Agência Europeia de Medicamentos informou na quarta-feira passada considerar haver uma possível relação. No entanto, a agência reguladora recomendou continuar a usar esse medicamento porque os benefícios da vacina da AstraZeneca na luta contra a covid-19, uma doença com risco de hospitalização e morte, continuam a superar as possibilidades de efeitos colaterais.